Abel Deverson, parabéns, parabéns mesmo, bicampeões e tricampeões pelo Palmeiras, Ariel Levi aqui do Le Monde, minha pergunta vai para o Abel, Abel, só de olhar a disposição atrás de você, se chamar todos os seus auxiliares, mostra que você é uma pessoa diferente, você critica com razão a mentalidade brasileira de imediatismo, com razão. Então a pergunta é, você será coerente com o seu discurso e cumprirá mais três anos no Palmeiras por um trabalho de longo prazo, que é o que você fala que o treinador brasileiro não tem? Tudo no tempo de Deus. Eu sou grato ao futebol brasileiro, eu utilizo muito essa expressão, sou grato. Foi o futebol brasileiro que me abriu as portas, foi o Palmeiras de forma especial em nome do Presidente que me abriu as portas, de eu podermos juntar a grandes homens, a grandes jogadores para ganhar títulos. Cheguei aqui com títulos zero e já a lugar para o lado. Eu não digo que a mentalidade é melhor ou pior, o que eu acho é que há muita margem para nós melhorarmos no futebol brasileiro. E eu quando faço as minhas críticas são sempre no sentido construtivo. Já vos disse, o calendário é insano, é desumano, para mim. E respondendo concretamente à tua pergunta, eu tenho que fazer uma reflexão muito grande. O clube já demonstrou a sua vontade. Estou muito grato ao clube, estou muito grato ao Maurício, estou muito grato à Leila, mas eu tenho que fazer uma reflexão com a minha família, tenho que perceber. Eu não consigo estar a jogar de jogo, descanso de jogo. Isso não é para mim. Eu não consigo. Eu não consigo estar na minha máxima capacidade, na minha máxima força, na minha máxima energia. Precisamos estar sempre a apoiar nos jogadores. É desumano o que fazem aqui. Se quiserem crescer, vamos ter que abdicar das duas ida e volta. Na taça ida e volta temos que tirar, temos que tirar espaço para podermos descansar e proporcionar bom jogo. Me disse, tudo no tempo de Deus. Vou parar, vou refletir. Eu vou escolher aqui o que for melhor para o Palmeiras, sobretudo o que for melhor para o Palmeiras. Abel, boa noite. Miguel Salec, Portal Futebol Interior. Parabéns para você e pelo Deverson, para toda a equipe, por mais uma conquista histórica. Qual foi a sua estratégia hoje contra o Flamengo ao colocar o Scarpa de lateral, que surpreendeu a muitos, e o Piqueires como terceiro zagueiro, algo que você já tinha utilizado contra o Atlético Mineiro? Parabéns pela pergunta. Eles podem partilhar com vocês. Menti isso todos dentro de uma sala e disse-lhe, vou fazer isto. Mas só o faço se todos se sentirem confortáveis em fazer. Menti isso todos dentro de uma sala e disse, eu quero fazer isto, 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 isto. Mas só o faço se vocês, jogadores, estiverem dispostos a cada um cumprir a sua missão. Tivemos um dos capitães que só respondeu assim, se é para ganhar, cada um aqui dentro vai fazer o que for preciso. E disse-lhes, esta é a forma que eu encontro de derrotar um rival muito qualificado, e hoje podemos ver isso aqui dentro. Tem para mim um dos melhores treinadores brasileiros, e agora não comecem aí a dizer mal do homem, porque a dar-lhe porrada, porque eu podia perder também, eu podia perder também. Temos que começar a ter uma cultura diferente, de não é preciso arranjar um herói nem um vilão. Eu não sou herói, sou o mesmo que criticaram, sou o mesmo que me criticaram. E, portanto, o nosso adversário valorizou ainda mais a nossa vitória. Os seus jogadores, a qualidade dos seus jogadores, a qualidade do seu treinador, reforçou ainda mais a montanha que tivemos que escalar. A montanha que tivemos que escalar. E para isso foi preciso uma coisa fundamental. Os nossos jogadores acreditarem na estratégia, que acabaste por dizerem muito bem, como é que o treinador, de repente, troca o Scarpa do corredor, troca o Dudu do corredor, troca o Veiga do corredor, e mete o Piqueires como terceiro zagueiro. Se eu ganho, como ganhamos, ele é um gênio. Não, não sou um gênio. Sou uma pessoa humilde que trabalha para dar o melhor de si. Se perdesse, ia ser um babaca, como vocês dizem aqui. Porquê que trocou? Porquê que fez isto? Porquê que fez aquilo? E o futebol não é assim. O futebol é um jogo. Precisamos de qualidade, competência e um bocadinho de sorte. O futebol ainda é um jogo. E, portanto, dar também os parabéns ao nosso adversário, pelo trajeto, pelo caminho que fizeram, pela grandeza do seu clube e que ainda mais engrandeceu a nossa vitória.